A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, fiquem atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles, caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens, em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa Quando orardes não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando tu orares entra no teu quarto e fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Quando jejuardes não fiques com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém quando jejuares perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós precisamos continuamente aprender da força da palavra de Deus A prática religiosa que pede a caridade com o próximo Pede a oração Pede a prática da penitência Nós sabemos que todas essas realidades são muito exigentes para nós Mas haverão de ser praticadas de uma forma serena, discreta Sem fazer propaganda Não precisamos fazer propaganda da nossa oração Nem da nossa caridade Nem do nosso esforço de fazer o jejum, fazer as penitências O importante é que Deus veja aquilo que nós estamos fazendo E aí nós vamos nos convertendo Vamos trabalhar a nossa vida Para ser conformes ao pensamento do próprio Senhor Este é o caminho que precisamos percorrer Certamente exigente Durante esses dias Que prática religiosa nós mostramos? Ou será que fazemos para aparecer? Deus nos dê a graça para entender essas coisas E praticá-las com toda a força de nossa alma É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna O que é que fazemos para perceber? É a graça de nós